Cara, já chega aqui, encurta esse nome aqui, deixa mais curto, tá vendo? Quando você vai passar seu arroba pra alguém tem que ser bem fácil, primeira coisa, tem que ser 5, 6 letras, no máximo. Tem coisa de botar underline, ponto e arroba e um monte de coisa complica. A empresa de vocês é bem grande ou é pequena? É pequena? Então tinha que ter uma cara aqui, de uma pessoa. Quem que é a estrela do negócio? Você? É você, tinha que dar a tua cara aqui. Assim, porque assim, ó pessoal, marca pessoal, ela vende muito mais que marca, 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 logomarca, entendeu? Porque tem uma questão de humanização de marca, entende? Então é muito diferente a pessoa acompanhar uma página de uma pessoa do que de uma marca. Vocês podem falar isso com conta própria. Vocês ficam seguindo lá a Casbahia, a Magazine Luiza, deixa eu ver o que a Magazine falou hoje, entendeu? Vocês não fazem isso, por quê? Porque a empresa, de modo geral, ela tem uma robustez, ela é engessada. Mas quando chega num certo período, quando a empresa cresce muito, ela precisa desse dinamismo. Mas quando a empresa é pequena, ela tá começando, ela tem que começar com a cara do dono, entendeu? Então, bota a cara no sol, mano. Entendeu? Bota a sua cara aqui. Pode pôr até o seu nome, entendeu? Você vai ver, ó, se você pegar essa conta e mudar ela como uma coisa pessoal e começar... Só que daí você tem que tomar um certo cuidado, tá? Você não vai postar foto de biquíni, a mesma que você queira também, pode ser a opinião dos outros, né? Mas, de modo geral, você tem que seguir uma linha editorial, sabe? Fazer uma coisa personalizada pra você começar a gerar valor em cima do que você faz. Porque foto de cachorro pronto é o final do processo. O que as pessoas estão curiosas é com o meio, entendeu? Com as coisas que você vai falar, com a sua opinião, com o storytelling, as coisinhas que você vai contar. Tipo assim, é muito diferente quando você pega um cachorrinho e começa a gravar. Ó, gente, hoje eu tô aqui com esse Spitz que cresceu demais, né? E hoje eu vou mostrar pra vocês o banho que eu vou fazer. Vou fazer um banho aqui de pitaia, um banho de kiwi. Aí você mostra o produto. Aí você já fala, olha, se você tivesse aqui o cheiro ia ser fantástico. E aí você começa a desenvolver uma comunicação, entendeu? Uma coisa que a logomarca não faria. Você entende? E aí depois de um certo período, quando você já fosse muito maior do que você já é hoje, aí você criaria uma rede social paralela pra empresa, uma coisa mais padronizada. Logomarca, link. E aí você migraria as pessoas pra lá. Tipo, ó, quer marcar? Marta por lá. Porque a empresa, ela cresce ancorada na imagem do dono. Entende? O dono necessariamente não precisa fazer todos os cachorros. Quer um exemplo disso? Eu. A gente atende um monte de cachorros, mas eu não dou banho todos. Quem atende é a equipe. Por quê? Porque a imagem do negócio, a qualidade, está ancorada em mim. Então, quando a pessoa chega lá pra buscar o serviço, ela procura no profissional a mesma qualidade que eu vendo. Por isso que o meu foco é treinar o profissional pra fazer o que eu faço. Você entende? Então, assim, de forma gradativa, o negócio, ele começa pequeno, com uma pessoa. E isso é o legal, porque aí as pessoas te seguem, te acompanham, elas veem a sua trajetória, elas ficam torcendo por você. Entende? E aí, depois de um ano, dois anos, você vai ver como a dinâmica vai mudar. Ainda mais na época que a gente vive. Entendeu? Então, assim, quando eu abro aqui, o que eu vejo? Não vai ficar braba, né? Não fique chateado. Não vai ficar braba? Vai acertar numa boa. É mais do mesmo. Se você olhar as outras redes sociais de Mãe Tosa, é tudo parecido. É foto de antes e depois. É uma logomarca coloridinha. São essas coisas. Eu não estou diminuindo o valor. Porque é a mesma coisa. O que vai mudar é a roupagem. Você vai continuar fazendo antes e depois. Só que de um outro jeito. Com uma história, explicando detalhe, se aprofundando, pegando prova social de cliente, feedback de cliente, falando o que foi bom, o que gostou. Entendeu? Sei. Veja totalmente. Essas imagens aqui, ó, elas são mais ignoradas do que qualquer outra. Quantas imagens dessas vocês pulam por dia? Você só para pra ver uma coisa quando tem alguém falando ou quando é uma cena em movimento. Por conta de dinamismo de rede social que mudou e tudo mais. Mas basicamente é isso, pessoal. Por exemplo, isso aqui é legal. Entende? A pessoa aparecer. O processo... Ó, isso aqui, ó. Isso aqui é legal. Entendeu? Só que tem que estar atrelado a você, a sua imagem. Tá? Mas é assim, cara. Vai alterando. Faz uma... Ó, por exemplo, aqui, ó. Na sua bio, em vez de ter esse link aqui, tinha que ter um link direcionado para o WhatsApp. A pessoa clica e vai direto para o WhatsApp. Porque assim, quem é que vai entrar aqui, não tem nem como copiar e colar, entendeu? E aí, isso aí já é questão de processo, sabe? A pessoa chega na rede social, ela vê a logo, ela vê o link, ela clica e direciona, vai, tá pronto. Se não tem isso, não vai. Entendeu? Mas assim, fé no pai que vai. Tá bom? É. E aqui você também pode usar isso aqui como um mecanismo para se relacionar com o cliente, sabe? Reagir as coisas do dono, compartilhar. Mas é isso, ó. Taca ali o pau no arco, velho.